Boas pessoal de aqui! Falou firmonas em! Sejam bem-vindos ao Akinator! O Génio da Internet! Muitas pessoas pediram para testar este Génio. Vamos ver se ele encontra pessoas famosas e pessoas nada famosas como eu. Nos últimos 10 jogos procuraram pelo meu pai informação do jogador e idade! 2.552 milhões de anos! Ok, eu tenho 100. Primeira pergunta que nós temos é... Vamos tentar adivinhar eu, o Phenom, como primeira personagem. Nós vamos tentar descobrir se eu existo no Akinator. Seu personagem faz vídeos sobre games. Como é que ele sabia? Ok, isto está a correr bem. Eu diria que nós já sabemos... Este jogo foi feito para mim! O seu personagem é bom em parkour? Eu não diria bom, eu diria que eu sou o Rei, né? Entre bom e Rei, eu diria que sou mais Rei do que propriamente... Sim. Ok. Pergunta número 3. O seu personagem mora no seu país? Bem, eu moro em Portugal. A minha personagem mora em Portugal, eu acho. Sim. Pergunta 4. O seu personagem joga League of Legends? Não jogo, não jogo. Infelizmente eu não jogo. O seu personagem nasceu no mesmo país que você. Eu não sei qual é a diferença para a pergunta 3, mas... Ok, sim. Seu personagem tem... Como é que ele sabia? Misa! Anda cá! Está aqui a mesa! Ok. Ok. Ela... Diz olá! Miau! Não... Ok. Deu! Eu diria que sim! Ok. O seu personagem é brasileiro. Não sou. Pergunta 7. Qual é a pergunta 8? OOOOOOOOH! Descobriram! Como é que é possível? Meu Deus! Ele é um gênio! Eu fui descoberto tão fácil! Vocês encontraram-me aqui... Eu não... Eu acho que ninguém me encontrou. O seu personagem foi jogado 14 mil vezes! WOW! Vamos começar novamente. Desta vez, eu vou tentar encontrar a personagem que todos adoram. Que todos amam. Que é o Hulk. É a melhor personagem de sempre. Ele é verde. Ele é gigante. Deve ser fácil encontrar uma coisa verde e gigante. O seu personagem faz vídeos sobre games. Seria interessante. Portanto, eu nem sei se ele tinha dentes para isto tudo! Portanto, não. Ele infelizmente não faz jogos. Ok. Pergunta número 2. O seu personagem é português? Eu nunca perguntei, mas ele é provavelmente... Hã... Norte-americano? Portanto... Não! Não é! Vamos perguntar a ele. Na próxima vez que eu encontrar... O seu personagem vive da música? Não! Ok. Qual é a próxima pergunta? É bom que isto comece a ficar real. O seu personagem... Lá está! Comece a ficar real. É engraçado porque ele não é real, tecnicamente. Não! O seu personagem luta. Ele é realmente um lutador. Ele tenta matar todos. O seu personagem faz parte de um desenho animado. Sim. É um cartoon. Eu acho que eles já estão a chegar lá perto. E ele está a ficar furioso! O gênio está a ficar muito irritado. O seu personagem faz parte de um anime ou anime. Animação japonesa. Não? Pergunta número 8. O seu personagem usa uma máscara? Seria interessante. Hulk? Ou Bat? Hulk? Hulkman? Oh! Até fica bem! Hulkman! Mas não. O seu personagem é bem musculoso? Eu diria que sim. Não tanto como eu olha para isto. Pergunta número 10. O seu personagem é verde? Yep. Ele quando fica com raiva ele é bastante verde. O seu personagem é um dos vingadores? Ok. Parece que eles estão lá na muche. Acertamos! O gênio realmente é incrível. Ele consegue fazer as perguntas certas. Tirando aquela parte dele de perguntar se fazia vídeos de jogos. Mas... Tudo o resto ele acertou. E por último vamos encontrar uma última e terceira pessoa. Essa pessoa chama-se Zé Castelo Branco. Ou José Castelo Branco. Muitos certamente podem não conhecer. Mas ela é uma pessoa estranha. Eu diria que ele é português mas ele também pode ser considerado alien. Ele é estranho em geral. Para quem não conhece procurem. Mas com cuidado. O seu personagem existe na vida real. Eu não queria ser mau mas quem me dera que não. Mas ele existe. Pergunta 2. O seu personagem tem um canal de jogos? Claro que sim. Ele tem um canal chamado Zé Castelo Jogos. Vocês podem se inscrever ali. Não. Brincadeira. Era muito mal. Ele provavelmente fazia coisas... Metro sexuais nesse canal. Pergunta 3. O seu personagem é um cantor ou cantora? Acho bem interessante eles colocarem cantor ou cantora. Porque eu nem sei se ele é um cantor ou uma cantora. Não. Ele não é um cantor. Não é de forma nenhuma um cantor. O seu personagem é atua em filmes? Não. Esperemos que nunca aconteça nada disso. Pergunta 9. O seu personagem é um homem adulto? Eu não sei se ele é um homem adulto ou uma mulher adulta. Sim. Ele é um homem adulto. O seu personagem tem mais de 50 anos de idade? Não sei. Sinceramente eu não faço ideia. Pergunta 11. O seu personagem faz parte da Mojang. Ele faz parte da equipa que desenvolve Minecraft. Não. Infelizmente não. O seu personagem é real? Sim. Nós já respondemos a isso. O seu personagem é um político? Não. Ele é uma figura pública, é um social IT. Acho que é o nome correto para essas pessoas. O seu personagem é japonês? Não. Não é japonês. O seu personagem trabalha na televisão? Sim. Pode-se dizer que sim. Ok. O seu personagem é mexicano? Não. Eu acho que ele não está a adivinhar. Eu acho que ele nunca vai descobrir. Pergunta número 22. O seu personagem é careca? Não. Não é. O seu personagem é um ator? Eu não sei se ele já fez algum papel. O seu personagem é americano? Não. Não é. Ele não está a adivinhar. É português? Ok. 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 Estamos a ficar lá perto. Bastante perto. Oé? NÃO! 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 Porquê? Mas é isso pessoal. Nós vamos terminar por aqui. Este foi o Akinator. Eu não sei se vocês gostaram e se gostavam de ver mais. Digam aí nos comentários. O que é que vocês achavam de eu trazer mais aqui ao canal. E quais pessoas eu devia procurar. O que é que vocês gostavam de ver. Procuraram Justin Bieber. Quem é que fez essa crueldade? Mas é. Muito obrigado pela vossa companhia pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo diferente. Espero que divertido. Um abraço. E até a próxima.